Voltamos, voltamos com o show que o Brasil quer assistir pela sua TV-cidade, a TV que tem conteúdo de verdade. Mandando imagem para diversas emissoras do país. Um abraço agora para Mais TV, de Paraíba do Sul, que também transmite o show que o Brasil quer assistir. Mas agora, pela primeira vez no nosso programa, veio do Rio de Janeiro, vamos receber Rosito de Paula. Rosito de Paula, tudo bom, tudo bom? Prazer, prazer é nosso, prazer é nosso. Um grande prazer estar aqui com vocês. Você vai mostrar uma música chamada... Mundo Novo. Mundo Novo, composição de... Carlos Petrini, Andréa Petrini e Marquinhos Oi. Até inclusive mandar um abraço para o Carlos Petrini, que ele me convidou para mim receber uma homenagem agora, dia 9, na Câmara Municipal de São Paulo. De São Paulo, de São Paulo. Você é carioca? Eu sou gaúcho. Gaúcho, gaúcho, do Rio Rêndet. Próximo de Passo Fundo, ali entre Passo Fundo e Erechim. É legal, nós já fizemos com o Jader Chão em Passo Fundo. Presidente de Túlio Vargas, ali entre Erechim e Passo Fundo. Fizemos Erechim, bairro da deputante. Sim, conheço os clubes lá, os clubes de São Cristóvão. Hã? É no clube Getúlio Vargas. Não. É, Getúlio Vargas. Mas fica a vinte e poucos quilômetros. Vinte e poucos quilômetros. Próximo a Erechim. Conhecemos tudo aquilo ali, eu gosto demais de Passo Fundo, de Erechim. Passo Fundo, tá. É muito legal. Tem o local onde tem vinho? Onde tem vinho? É, Garibaldi, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Faripilha, a Legião Norte lá, todas tem vinho. É outro mundo. Tem a minha bebida, inclusive, porque eu adoro vinho. Gosto de vinho seco. Eu também gosto de vinho. Vinho branco, seco. Vinho seco. É a minha bebida. É a sua bebida. Minha bebida preferida. E também é o chimarrão. Chimarrão, não. Não? Não, essa não. Tô fora, viu? É? É, não. Nunca gostei de chimarrão. Esse gaúcho que eu vejo, não está de chimarrão. É, esse gaúcho não é bem gaúcho, né? Tá certo. É, legal, legal. E um abraço para todas as cidades do Rio Grande do Sul. Isso, Carlos, eu quero já aproveitar e mandar um abraço pro pessoal lá de Fortaleza. Fortaleza. Nosso compositor, cantor aqui do Rio de Janeiro, Tarcísio Costa. E Antônio Dobrega, que é o grande amigo, divulgador. Legal. Nosso lá em Fortaleza. Então, posso já mandar um abraço pra vocês aí em Fortaleza. Vamos ver, então, Rosito de Paula no show que o Brasil quer assistir. Para o tempo, quando eu penso, dá vontade de voar. Viajar no pensamento Conhecer outro lugar Imagino um mundo novo Onde o povo é feliz Onde não existam guerra Nem estado, nem país O mundo novo Livre e cheio de amor Sem nenhum preconceito De poder, crença e cor O paraíso Com a pureza do mel Onde tudo é eterno Onde tudo é eterno Um pedacinho do céu Imagino um mundo novo Onde o povo Onde o povo é feliz Onde o povo é feliz Onde o povo é feliz Onde não existam guerra Onde o povo é feliz Nem estado, nem país O mundo novo Livre e cheio de amor Sem nenhum preconceito De poder, crença e cor O paraíso Com a pureza do mel Onde tudo é eterno Um pedacinho do céu Um pedacinho do céu Dito Rosito de Paulo No show que o Brasil quer assistir Daqui a pouco você volta Para mostrar mais uma música Valeu, muito obrigado Carlos Obrigado por essa força aí Vocês vejam bem Como as coisas acontecem Nesse programa Eu não escuto música nenhuma Que quem vem ao programa vai cantar Aqui é um palco aberto Para todos os segmentos musicais Inclusive a música gospel Todos os segmentos musicais Quer cantar, o que você quiser Você canta aqui nesse palco Mas coincidentemente Como eu não escutei antes Eu estou surpreso Porque essa música hoje Veio bem a calhar Do que está acontecendo no mundo Nós temos duas guerras em andamento E tivemos ontem no Rio de Janeiro Tivemos essa semana Melhor dizendo no Rio de Janeiro Uma queimação de ônibus Miserável Uma queimação de 35 ônibus Uma carreta E parece também automóvel E essa música veio a calhar O show aqui é musical A produção sempre bate na teta É musical É para levar alegria Eu não vou me aprofundar muito Apenas para vocês refletirem em casa O que eu acho interessante O que eu acho muito interessante Numa guerra É que os pobres soldadinhos Vão lutar contra outros soldadinhos No caso da Utrânia Não agora que a segunda é terrorista Mas no caso da Utrânia Os soldadinhos Vão lutar contra outros soldadinhos Matam um ou outro sem nem conhecer Sem saber quem é Que ele está matando Por que ele está matando Ele vai assim para a guerra Porque é obrigado E os presidentes que armam a guerra Que determinam a guerra Ficam todos engravatadinhos Falando muito bem Dando entrevista Eu acho isso uma estupidez Realmente acho isso uma estupidez Vocês podem não concordar comigo Vocês podem não concordar Mas eu acho isso uma estupidez Eu acho que deveria ser o seguinte Eu sou presidente de um determinado país Quero decretar guerra contra outro país Ah é? Vocês estão em guerra? Vão os dois presidentes para o Maracanã Convido o público O público Loto Maracanã E os dois ficam sem arma Sem arma Só no soco Quem vencer a luta O presidente vencer a luta Ganhou a guerra Eu acho que tem que ser assim Porque é muito cômodo Eu estou lá engravatado Tomando meu vinho Tomando, comendo muito bem Com ar refrigerado Com seguranças E os soldadinhos E o povo sofrendo Sem luz Sem água Sem alimento É muito cômodo Esse tipo de guerra Entendeu? Então eu acho que tem que mudar tudo Tem que mudar tudo Tem que mudar Troço tudo Mas eu entrei nesse assunto Porque a música veio bem a calhar Nós estamos à espera Desse mundo maravilhoso Quando será? Que a música retrata Quando será? Eu faço a pergunta E eu vou parar por aqui Porque se eu começar a falar Eu me conheço Eu vou falar demais Então eu vou parar por aqui Mas vem aí agora Para cantar para vocês Para sacudir esse palco De volta Ademir de Souza Ademir de Souza E Chitinho Mas o nosso saudoso Chiquinho do Pandeiro Trouxe o seu filho O Francisco Vamos tentar mostrar aqui Para participar dessa homenagem Ao meu parceiro É o meu parceiro Aí veio o filho Seu filho do Pandeiro Seu filho está aqui E vai cantar Qual é o nome da música? Cobiça A música é Cobiça Cobiça E autoria de quem? Ademir de Souza E Chiquinho do Pandeiro Autoria de vocês dois? Isso Legal então Canta Ademir de Souza E o filho do Chiquinho do Pandeiro A música Cobiça No show que o Brasil Quero assistir Música 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 Toda hora que te vejo Me invade uma vontade De te abraçar Cada dia que se passa Você fica mais bonita O desejo e a cobiça Dá sossego, não Eu te quero só pra mim Eu quero ser Estou a lhe dizer Minha perfumada flor Vem depressa, meu amor Vem me aquecer Eu fiquei admirado Olhando o seu requebrado No salão A chama do amor ficou acesa Ardendo que nem brasa No meu coração Eu fiquei admirado Olhando o seu requebrado No salão A chama do amor ficou acesa Ardendo que nem brasa No meu coração Juntinhos dançamos A noite inteira No balanço do forró Seu corpinho Seu corpinho juntou o meu Molhadinho de suor Falei do meu amor Falei do meu amor E da minha paixão por você Aquele forró Marcou a minha vida Sem você querida Eu não sei viver Aquele forró Marcou a minha vida Sem você querida Eu não sei viver Chega junto Chiquinho do pandeiro Vamos esquentar esse forró Deixa comigo Meu parceiro de mim Esse forró Vai, pega Fogo, meu irmão Toda hora que eu te vejo Me lembro de uma vontade De te abraçar Cada dia que se passa Você fica mais bonita Vou desejar A cobiça Vai suceder Não O que quero Só pra mim Eu quero sim Estou a lhe dizer Minha perfumada Flore Vem depressa Meu amor Vem me aquecer Fiquei admirado Olhando o céu Já quebrado No salão A chama do amor Ficou acesa Ardendo Que nem brasa No meu coração Fiquei admirado Olhando o céu Já quebrado No salão A chama do amor Ficou acesa Ardendo Que nem brasa No meu coração Juntinhos dançamos A noite inteira No balanço do forró Seu corpinho Junto meu Molhadinho De sua Falei do meu amor E da minha paixão Por você Aquele forró Matou a minha vida Sem você querida Eu não sei viver Aquele forró Matou a minha vida Sem você querida Eu não sei viver Valeu Chiquinho Valeu parceiro Ademir de Souza E o vídeo do Chiquinho Do pandeiro No show Que o Brasil Quer assistir Meu amigo Francisco Barbie É isso aí Obrigado Obrigado Legal Agora Eu tenho que avisar Que logo em seguida Os comerciais Vem aí o quadro Caldeirão da Sam E logo em seguida O caldeirão da Sam Nós continuaremos Apresentando mais música Aí pra vocês Mais música Mas agora Eu vou enrolar Essa equipe técnica Eu vou tumultuar Os trabalhos aqui Porque vou pedir Mais um pedaço Dessa música Pra gente Cortar pros comerciais Mais um pedaço aí Da música Cobiça Com Ademir de Souza E seu parceiro Que é o filho Do Chiquinho Do pandeiro Roda aí Meu filho Roda Toda hora que te vejo Me invade uma vontade De te abraçar Cada dia que se passa Você fica mais bonita O desejo E a cobiça Não dá sossego Não Eu te quero Só pra mim Eu quero ser Estou a lhe dizer Minha perfumada flor Vem depressa Meu amor Vem me aquecer Eu fiquei admirado Olhando o seu Requebrado No salão A chama do amor Ficou acesa Ardendo Que nem brasa No meu coração Eu fiquei admirado Olhando o seu Requebrado No salão A chama do amor Ficou acesa Ardendo Que nem brasa No meu coração Más Ficou acesa Então Deixem